Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do grande estado do Mato Grosso. Vamos falar do município de Cocalinho. Área total 13.977 hectares. Uma belíssima fazenda. Aptidão para pecuária também. Com parte de aproveitamento para agricultura. Área aberta 9.000 hectares em pastagens. Precisando de limpeza em 2.500 hectares com pequenas rebrotas. Atualmente com 260 divisões de pastos. Com capacidade atualmente para 6.000 cabeças de gado. Reserva legal 35% da área total. Altitude 283 metros. Uma topografia plana. Teor de argila de 15% a 25%. Tipo de solo terra mista de cor preta preferencialmente e terra amarela. Índice pluviométrico de 1.500 mililitros a 1.600 mililitros por ano. Recursos hídricos nascentes. Lagos, 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 lagos e uma grande represa. E da JBS 388 quilômetros da sede do município de Goiânia. Vem feitorias, casa, sede excelente, escritório, área de lazer, jardim gramado, lago ornamental, pomar diversificado, pista de pouso, poço artesiano, torre de comunicação, 13 casas para funcionários, 2 retiros, burral oval, galpão coberto, laboratório, brete, balança, remangas, corredores, cocheiras cobertas, reservatório d'água, bebedouros australianos e energia elétrica. Documentação regularizada. Preço por hectare. R$ 14.309. Preço total R$ 200 bilhões. Condições de pagamento. Entrada e salda combinar. Comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia. Graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.